Ambição é enrustida. Eu trouxe esse tema aqui para a gente conversar porque ele é mais comum e recorrente do que você deve imaginar. Eu tenho aqui alguns casos para trazer aqui, compartilhar com você e quem sabe você vai se identificar em um ou em outro caso e ver o impacto disso real na sua carreira, no atingimento dos seus objetivos. Todos nós conhecemos aquela célebre frase, né? Quando a gente lembra aqui da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas por que eu estou trazendo isso? Você pode pensar assim, não, eu tenho aqui uma posição gerencial nessa empresa, sou um gerente de finanças, um gerente de suprimentos e eu quero sim, né, dar o próximo passo, ser promovido, ganhar mais. Então eu sei a minha ambição. Mas não é bem disso que eu estou falando. Quando eu falo assim de a gente ter clareza da nossa ambição é o que você quer? Onde você quer chegar quando você olha para a sua carreira? Isso pode sim significar dizer e declarar para você mesmo e para outros que você quer assumir uma posição de diretoria, que você quer ser vice-presidente ou CEO de uma empresa. Então as ambições elas são diferentes, cada uma tem, cada pessoa, né, tem um sonho, um objetivo. Mas é muito importante você imaginar com alguma, como diz a própria palavra, né, ambição, esticar um pouco essa visão. Porque se a gente for pensar, né, quanto mais baixo é o nosso teto, mais a gente se acomoda, menos a gente se desafia, porque afinal, né, o teto está logo ali, então por que eu vou fazer um esforço enorme? E aí eu vou começar aqui com o caso de uma ex-coachinha minha e foi muito interessante porque foi logo na primeira sessão de coaching. Ela estava ali trazendo qual era o contexto dela, ela era uma gerente comercial numa grande empresa de tecnologia. E aí eu falei, não vou dizer o nome dela aqui, né, eu falei, qual é a sua ambição? Ela falou, ah, eu quero ser uma grande líder, né, uma grande executiva. Eu falei, mas quando você fala executiva você está pensando exatamente em quê? Ela falou, não, eu quero ser uma grande executiva com grande impacto. Eu falei, mas o que você vai estar fazendo, né, que lugar é esse em que você vai se enxergar uma executiva com grande impacto? E ela virou e falou assim, eu quero ser CEO de uma grande empresa. Aí ela fechou o olho e falou, pronto, falei. E foi muito engraçado no sentido de, ela não tinha coragem de falar aquilo em voz alta, ela não tinha coragem de assumir para ela que ela tinha vontade e ambição de ser uma CEO. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né, do porquê que muitas vezes, ali no caso era uma mulher, era uma mulher negra, muitas vezes a gente está com tanta crença limitante, né, será que eu posso, será que eu devo, será que eu estou viajando de querer uma coisa dessas, será que é para mim, enfim, pode ter uma série de explicações aí. Mas o fato é, você assumir para você a sua ambição te dá primeiro um alívio de saber, não, realmente é isso que eu quero e saber que tudo aquilo que a gente quer conquistar, a gente sabe que tem um nível de esforço equivalente. Então, uma pessoa que quer trabalhar para se tornar uma CEO, tem que ter um nível de esforço e dedicação diferente de uma pessoa que quer levar sua carreira até o nível gerencial. Então, o primeiro grande benefício de você declarar a sua ambição é você ter mais clareza se você tem ações condizentes com o tipo de resultado que você espera. Mas também já tive, né, casos contrários, opostos a esses. Pessoas, e aí, olha que interessante, né, no primeiro caso que eu trouxe aqui, era uma pessoa que não tinha coragem de declarar um cargo alto que ela queria chegar, né, ser a primeira pessoa de uma grande empresa. E esses outros casos aqui, né, de novo não vou falar o nome, mas para mim está muito claro que duas pessoas que trouxeram assim, o meu objetivo é ganhar 50 mil reais por mês. Não tinha uma ambição do que eu quero estar fazendo, mas uma ambição financeira, que ela é igualmente possível, igualmente saudável, mas aqui a gente estava falando de duas pessoas que tinham uma clareza do que queriam atingir, mas eles estavam muito na esfera do sonho. Então, uma dessas pessoas era também uma mulher que estava ali na casa dos seus 40 anos, que estava com uma remuneração de 20 mil reais e ela não tinha nenhum plano concreto. Ela estava com a carreira estagnada há um tempo, ela não tinha nenhum plano concreto para dar saltos de carreira e de remuneração. Então, também não adianta. Não adianta a gente falar, não, eu quero ganhar 100 mil reais, eu quero, né, realmente ocupar ali uma posição que me remunere de uma forma muito diferenciada, mas, ao mesmo tempo, essa declaração fica ali muito no campo das intenções, né, do, ah, eu gostaria, é quase que, né, esperando que o mundo um dia a reconheça e que ela consiga algumas oportunidades e tudo mais. Então, o objetivo de não ter essa ambição enrustida é o que você realmente quer, sem medo, né, se você merece, se você consegue, mas, ao mesmo tempo, né, quando você declara isso para você e para outras pessoas, qual é o plano concreto e o nível de esforço, dedicação e disciplina que você vai ter para fazer com que este sonho, no caso desses exemplos que eu estou trazendo por último, possa virar uma realidade. Então, são as duas coisas, ter clareza e também conseguir, né, ter ações condizentes com o resultado que você espera. Então, o que eu queria deixar aqui de recado para você, né, se você puder fazer uma coisa pela sua carreira hoje é declare em alto e bom tom qual é a sua ambição de carreira. O que você quer? Qual é o cargo que você almeja? Que tipo de empresa você quer trabalhar? Por quê? Porque, como já dizia ali, né, a frase de Alice no País das Maravilhas, se a gente sabe onde a gente quer chegar, se eu quero chegar em Paris, eu não vou pegar um voo para a Cidade do Cabo. O que eu vou fazer lá? Não é? Então, assim, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que me planejar e eu tenho que ter toda a minha ação, todo o meu dia a dia condizente com essa ambição. Mas lembre-se, não ter essa ambição declarada pode te estagnar. Tanta gente reclama, né, poxa, minha carreira não anda, eu já estou nessa função há 3, 4, 5 anos, 10 anos e eu não consigo dar o próximo passo. Você sabe qual é o próximo passo mesmo que você quer dar? Você sabe o que você precisa fazer para chegar lá? Então, o primeiro ponto é não deixe mais essa ambição enrustida. Assuma para você e para outras pessoas que vão te apoiar na sua carreira, qual é o seu objetivo. Bom, se você quiser assumir e compartilhar aqui comigo, eu vou adorar saber, né, que esse vídeo te inspirou e que você tem aí essa clareza de onde quer chegar. Deixe aqui nos comentários a sua ambição e onde você está hoje, né, para a gente entender um pouco o ponto de partida e qual é essa linha de chegada que você quer traçar, que eu deixo aqui uma dica para você de pontos que você pode observar para te levar até lá. Até o próximo!